Entrou em cima da ponte aqui que faz divisa com Porto Alegre e Alvorada, em cima do arroz e feijó. Então pessoal, peguei a informação aqui com a Brigada Militar. Esse acesso aqui é somente para a freeway, por Cachoeirinha ainda tem muita água. É um rio. Não parece que isso aqui é uma rua. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Fabiano, hoje é feriado, dia 30 de maio. A gente vai dar agora uma volta de moto aí para ver como é que está as restrições da entrada e saída da capital. Beleza? Então já deixa o like no vídeo, já te inscreve no canal se tu não é inscrito. E bora para mais um vídeo. Esse é o arroz e feijó. Olha quanta sujeira tem acumulado aqui na ponte. Mas temos uma boa notícia para quem vem de Porto Alegre. Está liberado esse acesso aqui, para entrar pela Vila Americana. Faz o contorno aqui, rente ao arroz e feijó. E logo ali na frente, na segunda rua, o pessoal tem acesso ali para ir para Alvorado. Então, a Avenida Bernardino Silveira Amorim. Já está com acesso liberado. Aqui na frente fica a Avenida Cis Brasil. Ali na frente o Senai. Aqui é a Fiergis. Aqui ainda está com água. A gente consegue ver ali que ainda tem água. Então esse acesso já está liberado. Olha na marca da parede ali, a altura. Mais de dois metros de altura de água. Nessa região aqui. Então agora eu estou aqui na Cis Brasil. Ali em frente fica o Posto Garopa. Aqui o Via Tacadista. Essa área já está sem água. Mas olha o congestionamento aí. Para acessar a freeway. Ali na frente a Avenida Bernardino Silveira Amorim. Aqui é a Cis Brasil. O Senai de Porto Alegre. Essa parte então está seca. Então pessoal, peguei a informação aqui com a Brigada Militar. Esse acesso aqui é somente para a Freeway. Porque a Cachoeirinha ainda tem muita água. Então ele me falou que o pessoal está indo pela Freeway. E lá no Posto Grau. Faz uma conversão ali. Acessa a Cachoeirinha. Para conseguir entrar na cidade de Cachoeirinha e Gravataí ali. Por isso que está esse congestionamento todo aí. Para acessar ali o corredor humanitário que foi feito. Para entrar na Freeway. Então quem vier para essa zona aqui tem que ter muita paciência. Que ainda tem água ali no acesso para Cachoeirinha. Que ainda tem água ali no acesso para Cachoeirinha. E aí pessoal, voltei aqui no bairro Sarandi. É possível ver ainda barcos transitando nas ruas. Tem muita água ainda. E as pessoas se desfazendo dos seus bens aqui também. Que tristeza. Então a gente está aqui no bairro Sarandi. Baixou já bastante água. Mas não o suficiente para todo mundo. E aí a gente vê a altura medindo com o carro. Olha o carro passando lá. Na parede ali a gente medindo a altura do carro. Está mais alto que o carro a marca d'água ali. A marca da enchente. Essa é a Avenida Alcides Maia aqui no bairro Sarandi. Sarandi. Rua Laudelino Freire. Eu consegui vir bastante nela. Mas aqui mais para o final tem água empoçada. As pessoas voltaram para fazer a limpeza das suas casas. Daqui para lá é um rio ainda. As famílias fazendo mutirão para limpar as suas casas. E daqui para lá é um rio. A gente consegue ver uma HR lá pela metade. Sendo que baixou bastante a água. Estava lá mais na metade do baú encoberto. É um rio. Não parece que isso aqui é uma rua. Rua Laudelino Freire. Rua Figueiredo Mascarenhas. Tem muita água ainda. Bastante água. Quase na esquina. Da Laudelino Freire. A gente vê água na porta ali. A marca da água foi na porta. Aqui o volume de água estava muito elevado. Muito triste essas cenas aí. As pessoas catando coisas no lixo para levar. As pessoas mais necessitadas. É uma realidade dura de se mostrar. Olha aí pessoal. Estou na frente da Associação dos Moradores da Vila Elizabeth. Rua 21 de Abril. Essa é a situação do local. A água já baixou. Mas muito lixo. Muito entulho. Muitos pertences das pessoas colocadas fora. Porque a enchente estragou tudo. Uma triste realidade. Que estamos vivendo aqui em Porto Alegre. E também em muitas outras cidades do Rio Grande do Sul. Isso aqui tudo estava embaixo d'água. A gente consegue ver na parede ali. Uns dois metros de água aqui. Muito triste tudo isso. Fica ruim até de gravar. Não sei nem o que falar às vezes. Mas estou tentando mostrar para vocês um pouquinho aí da realidade do que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Montanhas de entulhos ali. Em todas as ruas. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Já está tarde. Já estou longe de cá. Até o próximo vídeo, então. Forte abraço a todos aí. Obrigado por quem está assistindo. Se puder, deixa um like no vídeo. Compartilha com amigos aí que querem saber como é que está a situação aqui de Porto Alegre. E até o próximo vídeo. Fui! E o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.